Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar principalmente aí de todos os detalhes, tá? Easter eggs que foram encontrados aí no minimapa do modo impostor que está lançado hoje, né? Que é o modo aí do Among Us, né? Como o pessoal tá chamando. Que inclusive é o modo que eu achei bem divertido. Comenta aí se você já jogou, se você curtiu também o modo ou não. Se você curte Among Us, né? Provavelmente você vai curtir porque é praticamente igual, tá ligado? Mas só quero desabafar aqui, manos, que eu nunca sou impostor. É incrível. Eu sempre sou agente, manos. Até no Among Us eu nunca era um impostor, tá ligado? Mas enfim, pra começar então eu quero falar do escritório. Olhem só, nesse local você pode encontrar alguns quadros na parede. Por exemplo, esse quadro que mostra a agência. Eu não sei se é agência porque não tá numa qualidade muito boa ali o quadro, mas eu acredito que seja. Enfim, tem outros quadros mostrando o símbolo aí da ordem imaginária. E ali atrás a gente pode encontrar o escritório, né? A sala da doutora Sloane. Que é uma sala bem grande. Indicando que de fato ela é a chefona ali então, né? Da ordem imaginária. A gente não consegue entrar no escritório dela, mas do lado tem a sala do agente Jones. Mostrando que sim, ele também é um agente bem importante. Afinal, ele tinha a sua própria sala, assim como a doutora Sloane. E olhem só que legal, mano. Dentro da sala do agente Jones, a gente relembra toda aquela cena aí do evento, do dispositivo durante a segunda temporada do capítulo 2. A segunda ou terceira temporada, não lembro. Mas enfim, que a gente conseguia enxergar então a sala do Jones pela visão dele. E olhem só que legal, mano. A Epic Games colocou de novo os quadros na parede, só que de um formato diferente. Olhem só, como dá pra ver do lado direito, é os quadros que apareceram no evento do dispositivo. que mostram exatamente os mesmos personagens, né? O agente Jones ali em cima com a tenista, do lado direito com o Shifu ali embaixo, no canto esquerdo com o astronauta. E no canto direito embaixo com a cascavel. Só que no evento do dispositivo mostrava tipo no formato de desenho, né? Não dava pra ver tipo 100% se eram skins do jogo. E já agora a gente pode ver com o formato das skins do Fortnite um negócio que eu achei simplesmente sensacional. E a sala tá exatamente como apareceu aí no evento do dispositivo. Achei isso muito legal, né? Que a Epic Games trouxe de volta, né? Vou dizer assim, esse local aí, né? Nesse modo. Então esse modo do impostores, né? Esse minimapa mostra muitas coisas. Olhem só. Atrás da sala do agente Jones, a gente pode encontrar a fábrica de entregas e suplementos. Mostrando que a ordem imaginária, né? Controla todo o mapa do Fortnite. Literalmente controla tudo. Ali a gente pode ver que eles estão, né? Fabricando as lhamas, os drops aéreos e também os baús. Então, literalmente, tudo que tem no Fortnite é controlado pela ordem imaginária. E isso a gente não sabia, tipo, já era especulado, né? Muita gente já teorizava isso. Mas agora é 100% confirmado, já que a gente pode entrar, né? Vou dizer assim, na base principal, né? Através desse modo impostores. Então, apesar de ser somente um modo por tempo limitado, tá diretamente relacionado com a história do jogo. Já que tem toda essa relação, né? Aí do Fortnite, né? Com a ordem imaginária e tudo mais. Sinceramente, ônus, eu achei isso muito, muito legal. Do lado direito, aqui dessa fábrica, tem a sala de manutenção, que não tem muita coisa. Mas passando a sala de manutenção, a gente chega no laboratório de armas. Que também é muito legal, né? Ali mostra, tipo, muitas armas que já foram lançadas. Ali tem o robô bruto, né? A minigun ali, né? Fazendo teste no robô. Ali a gente pode ver, né? Tipo, num muro ali, né? Num painel, várias armas e tudo mais. Tem até as picaretas, tá ligado? Então, tipo, tudo de fato, né? Que já chegou no jogo tem relação com a ordem imaginária. Tudo eles que fazem. Ali também, né? Tem caixa e munição. E a gente pode encontrar dentro aí do laboratório de armas o cofre. Que todo mundo sabe, né? Onde ficam, então, as armas removidas. E ali eles colocaram, como exemplo, logo o Zapatron. Que eu já, né? Postei num short aí mais cedo que... Por que que a Epic Games colocou logo o Zapatron? Eles realmente, né? Querem deixar a comunidade, né? Bem hypada com tudo isso, né? Porque muitas armas estão no cofre. E eles colocam, né? Justo ali, como exemplo, o Zapatron, né? Que não volta, tipo, há muito, muito tempo. Desde o início aí do jogo, basicamente. Mas eu não acho, né? Que isso é uma dica que ele vai voltar em breve. Eu acho que é só que a Epic Games quis colocar uma arma no cofre ali. Colocou o Zapatron, né? Pra ser mais, digamos que, importante, tá ligado? Eu achei essa sala aí de armas bem legal também. Seguindo aí, mano, a gente pode encontrar, tipo, o centro, né? O controle da ilha ali no meio. E ali na frente tem a sala de monitoramento da tempestade, né? De controle da tempestade. Que apareceu, né? No teaser anunciado ontem pela Epic. Então tudo, né? Como eu já falei, vou repetir. Tudo, tudo que tem no jogo. É controlado pela ordem imaginária. Até mesmo a própria tempestade, pelo visto. Um local muito interessante também é o Laboratório Científico. Ali a gente pode ver no canto esquerdo, né? A skin da orsinha robótica, o capacete dela no caso. A lâmina do infinito. Ali no meio tem o Cubo Kevin. Então será que até mesmo o Cubo Kevin foi criado pela ordem imaginária? Pode ser que sim, né? Mas pode ser que não também. Pode ser que ali seja apenas um estudo, né? Do Cubo Kevin, alguma coisa assim. Dá pra ver ali também no laboratório, né? O escudo do Capitão América. Mas o que me chamou muita atenção é que ali na frente tem uma arte bem grande que parece ser aquela arte feita em muro bem antigamente, tá ligado? Não sei o nome correto disso, mas enfim. Acho que vocês me entenderam. E isso tá querendo dizer pra gente, né? Que pelo jeito essa ordem imaginária vem de muito, muito tempo atrás. A gente também pode encontrar a sala de conserto do ônibus de batalha. Que, claro, foi criado também por essa ordem imaginária. Que apareceu inclusive no teaser também. E pra quem pensou que não ia ter referência do visitante, se enganou completamente. Tem um local chamado CSI, que é como se fosse uma salinha de investigação do Grupo do Sete. Dá pra ver que tem um quadro ali com algumas fotos do visitante, o símbolo do Sete. Alguns locais que ele apareceu no mapa também antigamente. No outro quadro tem mais fotos dos outros integrantes do Grupo do Sete, como o Cientista, Paradigma. Também tem ali uma foto do prisioneiro. Então será que o prisioneiro vai ter alguma relação com o futuro da história do Grupo do Sete? Realmente achei interessante, já que o prisioneiro não era mencionado assim, numa referência na história do jogo. Já fazia muito, muito tempo. Também tem o refeitório, que não tem nada demais. Apareceu no teaser, mas não revela muitas coisas pra gente. E por fim, um outro local que me chamou a atenção foi o alojamento. Ali especificamente me parece ser o alojamento do Agente Jones. Porque a gente pode ver que ali em cima da cama tem os quadros. Os mesmos que aparecem dentro da sala dele. E também a gente pode ver ali no closet, vou dizer assim, algumas fantasias de skins que são do Agente Jones. São do Jones, no caso. Que é o Rex. Ali também tem o Astronauta, o Coelhão, que utiliza a base da skin do Jones. Também tem o Bananão, a fantasia de banana. Então será que o Bananão na verdade é o Agente Jones disfarçado? Bom, aí a Epic Games quebrou toda a magia da skin do Bananão. Mas enfim. Tá aí então, outro local que mostra alguns objetos também bem interessantes que apareciam inclusive no passado do jogo. Alguns objetos me chamaram a atenção que apareciam naquelas salas dos Agentes lá da segunda temporada. Tipo, objeto que apareceu na sala do Miausto, na sala da Sky e da Tenetina. Também tem todas essas referências easter eggs que eu sinceramente acho muito legal quando a Epic Games coloca esses pequenos detalhes. Tá ligado? Então tá aí manos, tudo que eu encontrei de interessante aí nesse mini mapa do modo impostores. Que é dentro ali da base principal da ordem imaginária. Se eu esqueci de alguma coisa importante, né, por favor deixe aí embaixo nos comentários que com certeza vai ser útil aí pra todo mundo. E eu achei esse vídeo manos também bem da hora porque a Epic Games manda muito bem, né. Tipo, eles lançaram esse modo por tempo limitado que me decepcionou na questão de que aqueles teasers eu achava que ia ser mudança no mapa acabou sendo desse modo. Mas o modo ficou muito bom e além disso o que eu achei mais legal ainda é que tem uma forte ligação com a história do jogo. Então os teasers não foram por acaso, esse modo além de ser, né, divertido, tem uma forte ligação com muitas referências easter eggs com certeza. A galera aí das teorias ficou muito animada com isso, né. Mas então é isso manos, se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar por dentro aí, né, de todos os detalhes interessantes encontrados nesse mapa aí do modo impostores. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!